Brasileiro tem outras paixões também, né? Olá, Nico, boa tarde. Estamos aqui eu e minha irmã Juliana assistindo vocês aí. Somos de Caratinga, cidade das Palmeiras, terra das Palmeiras e do menino maluquinho. Bairro Anápolis, vocês são nota mil. Um forte abraço pra você e todos da produção. Um beijo pra você, Elda, e pra sua irmã, a Juliana. Juliana tem o nome da minha filha, Juliana, mamãe do Henrique. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tô bem? Tô jóia? Tô ótimo? Sou da cidade, Tóflotone. Sou muito, sua fã. Sério? Oh, um beijo e um abraço pra você. Que Deus te abençoe sempre, você é nota mil. Um beijo e um abraço pra você também, Carol. Próxima, dá tempo que eu tô chamando. Nico, manda um alô pras minhas crianças, Lucas e Isadora, no bairro São Tarsísio. São Tarsísio, querido! Fiz matéria lá, né? Fiz matéria lá em janeiro. Um beijo pra vocês. Com essa eu termino hoje, né? Amanhã tem mais mensagem. Amanhã tem mais beijê também, papai do céu, dando vida e saúde. Sarei de volta amanhã, 11h40, logo mais. Saulo Bernardo, 155 com o MGR Cor. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.